... Declaro aberta a 13ª reunião ordinária do Grupo de Trabalho sobre Reforma Política e Consulta Popular sobre o tema. Senhores deputados, essa é a última reunião do nosso grupo. Eu tenho uma avaliação que nós andamos de forma bastante positiva, como poucas comissões especiais para fazer um trabalho tão problemático, tão problemático no sentido de divergências que tem no interior de todos os partidos, andaram como nós fizemos. Quero só relembrar a todos os deputados que, em pouco tempo de trabalho, nós debatemos o sistema eleitoral brasileiro e estamos propondo mudanças como grupo bastante profundas. Vou destacar o seguinte, fim do voto obrigatório, estabelecimento do voto facultativo. Essa é uma mudança grande, não é uma mudança superficial, como as pessoas falam. Fim das coligações proporcionais, com a possibilidade de formação de frentes partidárias para duração de quatro anos. A cláusula de desempenho, que estabelece que, na eleição de 2018, 3% nacional com 3% em nove estados, em 22, 4% de voto nacional com 3% em nove estados e em 26, 5%. O desempenho de cláusula individual para cada candidato, que mesmo que o partido atinja o coro e possa colocar um deputado, ele perderá, se não tiver deputado, que obtenha 10% do colégio, do quociente eleitoral. Assim, nós vamos ter, nós, com isso, nós não teríamos aqui, como já tivemos, deputado, inclusive com dois votos. Estivemos com dois votos. Aprovamos a criação de circunscrições eleitorais, que seria, para os pequenos estados, duas circunscrições e, para o maior estado do país, São Paulo, 10. Então, nós teríamos circunscrições eleitorais, que elegeriam sete deputados. Isso aproxima o deputado do seu eleitor e facilita a cobrança do eleitor ao seu deputado. E aprovamos a coincidência dos mandatos. Aprovamos também um sistema de financiamento de campanha bastante diferente do atual. Porque nós estabelecemos, deputado Padilha, a V. Exª não estava aqui, que o partido pode, a critério do partido, escolher não receber doação de nenhuma doação privada e ter o seu financiamento público, se o partido quiser. É uma opção partidária. E estabelecemos limites para o financiamento privado. Financiamento privado é exclusivamente... Privado não, é financiamento de CNPJ, porque nós estabelecemos uma fórmula, a partir de uma proposta do deputado Serquiz, que tem um sistema de financiamento de campanha, que qualquer entidade, mesmo sindical, ela pode doar, contanto que não seja dinheiro público. Ela diz quanto vai doar no começo da campanha, faz campanha com seus associados, tem uma conta própria, e esse dinheiro será doado ao partido. Mas nós estabelecemos um teto de doação para o financiamento privado e a lei que estabelece o teto de gastos, nós vamos fazer uma mudança de que só poderá ter arrecadação depois que for aprovado no Congresso o teto de gastos por cargo e o teto de gastos por partido. Então, nós avançamos muito. Estamos apenas no final. O que eu quero pedir ao deputado... Quero pedir ao deputado... Espiridão a mim, com quem tenho unidade total desse caso, porque nós aprovamos aqui, fizemos uma votação para nós fazermos um acordo aqui, encerrarmos essa reunião, porque o nosso trabalho já foi coroado de sucesso e nós precisamos iniciar o processo de debate na PEC. E aí, nós voltaremos com a emenda. Nós aprovamos aqui o fim da reeleição para todos os cargos executivos. Eu passei três reuniões tentando fazer um acordo, que seria o seguinte. Quatro anos de mandato com reeleição. Entendendo que esse tema teria ficado em aberto por conta de nós termos votado apenas os cinco anos. E cinco anos nós vimos que é uma equação que não para em pé, nós teríamos que recuar para os quatro anos. Isso nós já fizemos acordo que vai ser quatro anos na reunião passada. Então, hoje é só se vai ter reeleição ou não vai ter reeleição. E surgiu uma proposta para fazer um acordo na reunião passada que eu quero fazer o último apelo. É legítimo as pessoas dizerem que, com o advento da reeleição, tem possibilidade do uso da máquina. Nós temos, no meu entender, que coibir o uso da máquina, não uma questão que é se vai ter reeleição ou não. Então, uma proposta intermediária seria acabarmos a reeleição em todas as cidades que não têm dois turnos, porque nas menores cidades é onde tem mais problemas, é onde não tem uma mídia forte, não tem uma participação forte, não tem a sociedade civil mais organizada em geral. E nós manteríamos a reeleição para presidente, governador e cidades que têm dois turnos. Essa seria uma proposta de acordo para nós colocarmos na PEC e aí alterarmos depois, quem quiser alterar. Manter reeleição para presidente. Como foi votado, e hoje a gente fez uma reunião mais para fazer o último ajuste, e nós não vamos ter um quórum expressivo, eu quero pedir ao deputado Espírito de Alamim, se não houver recuo dos presentes, que aí no caso são dois que querem acabar com a reeleição, é o Cirquiz e o Marcelo, nós recuarmos, colocarmos na PEC quatro anos sem reeleição, aí encerra o debate, encerra o debate, e aí amanhã nós vamos entregar essa proposta ao presidente Henrique Eduardo Alves, três horas na sala dele, todos os membros, eu, você por favor convoca todos os membros que nós vamos entregar a proposta amanhã. E hoje a gente já sairia para coletar as assinaturas da PEC. Eu quero pedir a todos os partidos que assinem para a gente poder, mesmo que assinem como apoiamento. A PEC nós vamos colocar na seguinte ordem, ou outra se os senhores tiverem propostas. Primeiro, meu nome que foi o coordenador, e depois por ordem alfabética. Essa é uma alternativa. A outra é pelo tamanho do partido. Então seria primeiro o PT, depois o PMDB, e assim sucessivamente. Eu prefiro a primeira hipótese. A primeira hipótese, porque a participação nossa aqui não foi muito partidária, não foi proporcional. Então foi um grupo montado a partir da referência para os partidos, mas não é proporcional na casa. Então, por exemplo, o PSB tem três integrantes, o PT tem dois, e o PMDB só tem um. Então, a ideia é nós fazermos esse acordo. Quero passar a palavra para o deputado Eliseu Padilha. Nosso eminente coordenador, sua excelência, nosso sempre líder, Cândido Vacareza, um dos maestros do processo dialético aqui dentro desta casa, portanto, não poderia estar sob melhor condução esse grupo de trabalho. Acertou o presidente da casa ao constituir e ao indicar, vossa excelência, para essa coordenação. Tenho que convir que nós estamos tratando aqui de temas que têm se constituído em verdadeiros tabus aqui na casa. e alguns deles, seguramente, haverá grande discussão. Mas faço uso da palavra aqui pela primeira vez para fazer esse registro e também para rezar que a posição aqui externada pelo deputado Marcelo Castro, como já foi muito bem equacionado, mas, me permito repetir, de sermos contra a reeleição genericamente, é uma posição da liderança do partido, que me indicou para esta posição com esta observação, que era uma posição do partido que estava sendo defendida pelo deputado Marcelo Castro. Eu acho que nós pensamos que era de pesquisa... É... Nós pensamos que era uma pesquisa... Eu estou expressando que é a posição do partido. Eu trago... Eu trago, portanto, para que, quando nós pensarmos em acordo, que logo adiante a gente tem que pensar em plenário, se ter presente, se não for necessário, criar áreas de atrito em relação aos demais temas, em razão destes. Então, eu acho que esse registro é muito importante, ao tempo em que quero reiterar os cumprimentos da V. Exª pela condução e pelo extrato que aqui se encontra. Há temas que, por exemplo, voto facultativo, quando apenas 10% da população diz que tem algum interesse pela política, nós corremos um risco seríssimo de termos mandatos sem nenhuma legitimação democrática. Democracia é o regime da maioria. Se nós tivermos menos da maioria participando, logo a legitimação é questionável. Mas é um tema que deve ser discutido, especialmente diante dos movimentos que a cidadania brasileira fez neste último ano, os chamados movimentos de rua, nos meses de junho e julho. Então, eu penso que é um tema que tem que ser refletido pela Casa, sim. E a proposta é audaciosa. É colocar lá na extremidade para que, se for o caso, se construam posições intermediárias. De qualquer sorte, parabéns. É um belo trabalho que está aqui consubstanciado. Obrigado, deputado Padilha. Plena convicção de que a Vossa Excelência exerceu de forma democrática e serena o mistério de condutor desses trabalhos. Não era fácil. Há uma miríade de possibilidades no que tange à reforma política. Cada um tinha convicção de que tinha um modelo perfeito em mente, ou pelo menos que se aproximava da perfeição. E nós, deputados, tivemos a oportunidade de promover um grande exercício de tolerância. Acho que todos abriram mão de algumas convicções que tinham em torno de consensos possíveis. Mais uma vez, acho que, nesse último encontro, nós fazemos isso. Eu, por exemplo, quero crer que um mandato de quatro anos, especialmente para o Presidente da República, seja um mandato muito curto. O Presidente da República se depara no primeiro ano com um PPA que foi confeccionado pela gestão anterior. Então, no primeiro ano do seu exercício, ele já toca o orçamento com as premissas que foram estabelecidas pelo governo anterior. Já perdeu o primeiro ano para formular ideológica e conceitualmente as teses que acreditam. Passa, então, até apenas três anos. Sendo que, no último ano, como nós conhecemos a dinâmica eleitoral brasileira, acaba consumindo a maior parte das energias políticas e burocráticas. Fica, portanto, restando dois anos para que ele tenha um mandato efetivo. Eu acho que é um período muito curto para o exercício de mandato de Presidente da República. Mas, diante da necessidade que nós mais uma vez venhamos a construir um consenso possível para que não se crie uma nova celeuma, eu vou aquecer a proposta de acordo, no sentido de que nós acabemos com o Instituto da Reeleição e adotemos o mandato de quatro anos fazendo essa ressalva. especialmente para um Presidente da República e para governos com populações muito substanciosas, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Estados maiores, eu acho que é muito curto se fazer um mandato, um mandato bem colocado em apenas quatro anos. Mas, como nós praticamos o exercício da tolerância ao longo desses quatro anos, abrimos mão de uma série de conceitos com os quais tínhamos familiaridade sobre os quais tínhamos muita convicção, fazemos isso mais uma vez em nome desse consenso. Eu aqueço, peço e aqueço, então, a indicação de V. Exª quatro anos sem reeleição. E na discussão da PEC, nós vamos estar presentes, nós vamos mudar lá, nós vamos mudar na comissão. Deputado, escritor deputado Marcelo, eu queria pedir a V. Exª que agora dê o coro, só para a gente votar a ata, tudo bem, o relatório do grupo, que aí a gente continua o debate, depois você vai se não, porque eu sei que hoje é terça-feira as pessoas começam a sair e eu não queria votar o relatório do grupo sem a presença do coro. Então, informo aos senhores parlamentares que está disponível cópias da 12ª reunião e a ata desta reunião e mais o relatório do grupo que vai ser a ata desta reunião. Essa dispensa a leitura, Sr. Presidente. Atendendo o deputado Antônio Brito, está dispensada a leitura da ata e do relatório em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco o relatório em votação. Os senhores deputados que a palavra vão permanecer como se acha. Aprovado. Vamos ao debate. Marcelo Castro. Sr. Presidente, nobres colegas, primeiro eu quero esclarecer a posição aqui do PMDB, que durante todo esse período eu procurei expressar a vontade da bancada do PMDB. Então, quando eu fui escolhido para representar aqui a bancada, a minha primeira providência foi fazer uma pesquisa. Então, todos aqueles itens que eu achei que nós pudéssemos discutir, debater e votar aqui, eu fiz a pergunta à bancada. E me cingi 100% aqui a vontade do meu partido, inclusive votando algumas matérias contra a minha convicção pessoal, mas para expressar a vontade da bancada. hoje o deputado Eliseu Padilha, nosso colega, que é presidente da Fundação Ulisses Guimarães, trouxe aqui também sobre esse tema da reeleição a vontade do partido, quer dizer, mais ainda do que a vontade que eu expressei aqui apenas da bancada dos nossos setenta e tantos deputados. Ele trouxe também a vontade institucional do partido do PMDB. Então, eu, estamos hoje aqui encerrando o nosso trabalho, eu estou super feliz, acho que nós chegamos a um final que eu não esperava, acho que V. Exª e os outros colegas aqui se lembram da minha primeira participação aqui nesta comissão, em que eu me mantinha um tanto cético e já desiludido de outros carnavais, porque eu vinha juntamente com outros colegas que fazem parte desse grupo, de uma comissão que passou dois anos e meio fazendo audiências públicas, fazendo debates, visitando o Brasil inteiro e não chegamos a nada. Não foi nem votado o relatório final. E nós aqui, como V. Exª acabou de dizer, votamos assuntos importantíssimos para o país. se isso daqui que nós aprovamos no grupo, se isso que nós votamos aqui conseguíssemos transformar isso em lei, nós teríamos feito, talvez pela primeira vez de 1946 para cá, uma verdadeira reforma eleitoral completamente revolucionária e transformadora. o sistema eleitoral foi uma relação de compromisso que é o núcleo, o âmago da a essência do nosso trabalho aqui, que é o sistema eleitoral. Porque todos nós reconhecemos que o nosso sistema eleitoral distancia demais o representante do representado. Imagine que pesquisas demonstram, seu coordenador, que dois anos após a eleição, 70% do eleitorado brasileiro não sabem quem votou para deputado federal. Olha, isso é uma coisa que não existe em canto nenhum do mundo. Isso é um erro do nosso sistema eleitoral que só existe no Brasil. Como é que em São Paulo um eleitor pode votar com verdadeiramente consciência se na eleição passada teve 1.131 candidatos a deputado federal? Como é que se faz uma escolha entre mil e tantos? Como é que se sabe o que pensa o candidato se ele não aparece na televisão, se ele não tem mensagem, se ele não tem debate, se ele não tem coisa nenhuma? Isso não existe em canto nenhum do mundo, isso é uma anomalia que existe no Brasil. Eu fiz uma pesquisa sobre o sistema eleitoral no Congresso, na Câmara dos Deputados e já expressei essa pesquisa aqui em que nós, parlamentares do Brasil, somos contra todos os sistemas eleitorais. Nenhum passa, nós somos contra todos. então, esse sistema que nós votamos aqui, que saiu da cabeça do nosso colega Mendes Tame, respeitável colega do PSDB de São Paulo, é um sistema engenhoso, porque ele fica a meio caminho do sistema atual, do sistema distrital, do sistema proporcional. e do majoritário. Então, ele atende parcialmente ao PMDB, que quer o sistema majoritário, atende parcialmente ao PT, que quer o sistema proporcional, fica a meio caminho, atende ao PSDB, que assenta o sistema misto distrital, então fica entre um caminho e o outro. Quer dizer, foi a relação de compromisso que nós fizemos para votar esse sistema, que sem nenhuma dúvida vai aperfeiçoar o nosso sistema eleitoral. Então, imaginemos São Paulo, hoje, o candidato vai disputar entre 30 e tantos milhões de eleitores. Com a nossa regra, isso vai ser reduzido a um décimo. Quer dizer, ao invés dele disputar entre 30 milhões de eleitores, ele vai disputar entre 3 milhões de eleitores. Seria uma hipótese de São Paulo ter 10 circunscrições. Então, não fica o distrital puro, que aí São Paulo teria que ser dividido em 70 distritos, como é nos Estados Unidos. Não fica agora, porque seria votado no Estado inteiro. Então, se nós dividirmos em 10 regiões, nós estaremos fazendo aí um meio caminho, aproximando o eleitor do eleito, onde o eleitor teria maior capacidade de saber as propostas do candidato, de conhecer a vida do candidato, e sobretudo o seu coordenador, acompanhar a atuação do seu parlamentar. Porque o parlamentar que vai eleito pela circunscrição, pela região de Santos, com toda certeza ele é um morador de Santos. Ele chega aqui na quinta-feira, pega o avião para São Paulo e vai para Santos. O eleito na região de Presidente Prudente, certamente ele é um morador de Presidente Prudente. Então, vai viver a vida dele, próximo ao seu eleitor, que vai poder cobrar a sua atuação parlamentar. Então, eu acho que saiu um passo gigantesco e eu espero que haja compreensão do plenário desta Casa e do Senado para que a gente vote esse tema eleitoral, que eu acho que foi a coisa talvez mais importante que nós votamos aqui. Dito isso, eu quero parabenizar a todos desse grupo, que mostraram dedicação, conhecimento, e sobretudo, isso que falou nosso colega Leonardo Gadelho aqui, o espírito de conciliação, de renúncia, de abrir mão de suas convicções parcialmente, para poder a gente chegar ao bom termo que eu julgo que nós chegamos hoje. E quero fazer especialmente um elogio aqui, a Vossa Excelência como coordenador, que se pôs perfeitamente como um coordenador, embora tendo suas convicções, suas posições partidárias, como diz o espere de homens, uns puxões de orelha, é responsabilidade dele. Mas, com tudo isso, Vossa Excelência soube ser sempre tolerante, conciliador, apaziguador, como realmente compete a um coordenador, e, talvez, nós tenhamos chegado a esse bom termo que chegamos, por essa capacidade de conciliação, de articulação de Vossa Excelência. Parabéns à Vossa Excelência, parabéns ao grupo. graças a Deus eu chego hoje a um final, porque eu estou aqui há muito tempo, já todo o mandato aqui tem a reforma política, essa foi a primeira vez que um grupo chegou a um resultado final. Muito obrigado. Deputado Antônio Brito. Senhor coordenador, senhores deputados, assim como o deputado Marcelo, nós também fizemos uma pesquisa no partido que está aqui com todos os temas da reforma política. eu tive o cuidado de, portanto, pesquisar dentro do partido todos os temas que foram colocados acerca da reforma política e me posicionei dentro da linha partidária do meu partido PTB. Queria agradecer ao líder do meu partido Jovaí Arantes e a todos os membros do partido que me colocaram aqui. Mas sem sombra de dúvida sobre o tema atual de hoje que foi tratado da reeleição, o partido já tomado uma posição que era, o partido era contra o fim da eleição no mandato de quatro anos ou a favor do fim da eleição no mandato de cinco anos. Então, como houve esse acordo e até convencer com o Marcelo, eu sigo tanto a posição do Leonardo e do Marcelo da gente fazer realmente um consenso para debater mais à frente para chegar ao fim com um bom relatório. E nesse momento, para ser breve, eu queria realmente agradecer aos colegas desse debate. Eu acho que a gente teve um debate muito profícuo aqui. Nós nos conhecemos mais, isso também foi bom, a gente acabou se relacionando bem, tratando os temas, debatendo fora daqui, senhor coordenador, que eu acho que isso foi um ganho também em várias áreas que a gente se encontrava, a gente conversava sobre o tema da reforma política, sobre esse grupo de trabalho, então não foi um grupo de trabalho que ficou circunscrito às sessões, às 13 ou 14, com hoje, que foram tratados aqui, nós nos encontravamos, então foi realmente um grupo bem conduzido. E eu acho que isso vem muito no espírito de Vossa Excelência, no espírito de puxar na condução para deixar com que fosse livremente debatido dos temas, porque se fosse alguma coisa feita de forma direcionada ou até impositiva, mesmo que por ilação ou indireto, nós perceberíamos e não teríamos talvez a flexibilidade e a relação que tivemos para poder chegar a pontos importantes para levar ao plenário. Então eu acho que esse detalhe, eu acho que foi o ponto fundamental do grupo. Um grupo formado por 15 cabeças, por 15 pessoas que pensam de forma diferente, com partidos que pensam também de forma diferente, ele não chegaria a bom termo com tanta rapidez se a gente não tivesse um clima favorável de trabalho para que a gente pudesse exercitar essa nossa democracia até interna do grupo. Então, queria parabenizar ao deputado Cândido Vacareza, sei que dentro das interlocuções, Vossa Excelência teve que fazer interlocuções internas e externas com a Casa, com tantos membros das audiências públicas, então foi, portanto, um verdadeiro catalisador que participou da reação sem se misturar, mas chegou a um bom fim com rapidez e por fim peço a Vossa Excelência que dentro desse espírito que nós tivemos de congraçamento no grupo e de chegar a um resultado com rapidez no prazo que Vossa Excelência determinou e que o grupo assim o fez, que nós marquemos um ato para entregar esse relatório ao presidente Henrique Eduardo Alves para que a gente possa demonstrar que o grupo quer que isso seja votado. Eu acredito que o sete ciso que muitos chegaram aqui para o resultado deste grupo se transformou talvez numa esperança de que isso chegue na casa com a mesma expectativa que nós conseguimos construir aqui dentro expectativa propositiva e com realmente força de vontade que isso vai acontecer. Então sugiro a Vossa Excelência que a gente marque um ato que vá ao presidente Henrique Eduardo Alves com os que quiserem chamar lideranças partidárias um ato realmente formal como foi a instalação desse grupo que muitos do país acharam que iria terminar com a instalação e agora terminaremos com um relatório entregue com consenso de pessoas que pensaram e com toda o E-Democracia pessoas que participaram audiências públicas então eu vou solicitar de parabéns e faço a sugestão para que a gente possa concluir como começamos em alto estilo e com bom resultado. Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Presidente eu quero fazer aqui três registros e vou começar por um registro da província quero registrar com muita satisfação aqui a presença entre nós do prefeito de uma cidade diferenciadamente civilizada do Brasil que é Blumenau prefeito Napoleão Bernardes 31 anos de idade eleito aos 30 anos um exemplo de renovação juventude numa cidade que não se cansa para nós não nos cansamos de ter de Blumenau e do Vale de Itajaí em Santa Catarina lições de cidadania de recuperação de esforço de trabalho enfim para mim é um motivo de grande alegria poder ao término dos nossos trabalhos ter aqui a presença de um jovem que representa a renovação da política no meu estado seja muito bem-vindo deputado Napoleão Bernardes e quero aqui dando sequência aos comentários que foram feitos me congratular com vossa excelência e há uma das mais fundamentais virtudes da democracia que é a tolerância no sentido amplo da palavra como disse o deputado Gadelha é a capacidade de conviver com quem é diferente com quem pensa diferente com quem tem convicções diferentes tivemos aqui disputas acaloradas as vezes e eu acho que fui inspirado pelos senhores para fazer o registro que eu fiz neste fim de semana lá junto à imprensa catarinense qual foi a grande deliberação deste grupo bom a mais surpreendente de todas é que nós chegamos a um resultado isso é uma surpresa e uma feliz surpresa e certamente cada um de nós deu a sua contribuição mas eu não tenho nenhuma dúvida de enunciar aqui que o principal responsável por termos chegado a um termo foi a sua coordenação e o seu espírito conciliador quero me congratular com esse espírito que sobre pairar e influenciar acima das nossas diferenças que são naturalíssimas o deputado Marcelo Castro já fez aqui uma digressão muito inteligente como só é fazer a respeito do sistema eleitoral é um sistema compreensivo não posso deixar de dizer que esse sistema foi na esteira de um outro grande esforço que contribuiu para a sua consecução do deputado Sirkis o deputado Sirkis talvez tenha aberto esta trilha de procurar capturar valores dos sistemas defendidos por alguns partidos para tentar forjar uma conciliação não tenho dúvida nenhuma uma trilha pode ser um rascunho e pode se transformar na avenida e eu não tenho dúvida nenhuma de que o deputado Sirkis deu essa contribuição e sobre o sistema eleitoral não tenho nada a acrescentar aquilo que o deputado Marcelo Castro tão bem sintetizou quero apenas reforçar o que Vossa Excelência falou a institucionalização nessa proposta de cláusulas de desempenho vem ao encontro daquele clamor de junho clamor popular que dizia ou que reclamava você não me representa aquele bordão foi de alguma forma aliás foi sem dúvida alguma atendido pelo dispositivo da cláusula de desempenho quer individual quer partidária ou seja para me representar tem que ter voto algum voto e uma quantidade mínima de votos tanto para o partido quanto para o entre aspas eleito o agente político portanto acho que esse é um passo muito interessante tem que fazer mais ótimo está dada a primeira passada com consenso com deliberação não é a ideia de uma pessoa ou de um partido e finalmente nós estamos dando uma resposta realista a questão da influência do poder econômico ninguém vai acabar com a influência do poder econômico isso não existe desde que foi inventada a argenta desde que a moeda se implantou como um meio de expressar riqueza e às vezes nem expressa mas é acreditada como tal o poder econômico sempre influenciou nas artes nas igrejas todas todas e nas pregações religiosas também desde o daia a César o que é de César e a Deus o que é de Deus que está estabelecida a distinção dizer que vai acabar com a influência do poder econômico isso aí é uma falácia agora nós estabelecemos regras que poderão ser fiscalizadas fiscalizadas ou seja fiscalizáveis não são não são de difícil de impossível fiscalização perfeita eu não estou dizendo mas são fiscalizáveis ou seja regras auditáveis não são regras insondáveis que só quem tiver premonição ou quem tiver quem for sócio do Obama que vai descobrir a realidade então o deputado Marcelo Castro me provoca sem mencionar são mais de 40 auditores que estão sendo referidos é uma provocação contra a cidade que dá domicílio eleitoral ao deputado Cândido Vacareza eu não quero aqui aceitar a provocação do deputado Marcelo Castro eu gostaria de dizer são auditáveis são fiscalizáveis são mensuráveis e portanto são regras de redução da influência do poder econômico e ao concordar sinceramente eu concordo com um pouquinho de tristeza com essa acomodação que vossa excelência nos impõe meu deputado Vacareza vossa excelência nos impõe por meio da tolerância eu vou concordar para escrever a PEC está encerrado e vamos defender com reeleição sem reeleição tenho certeza de que a pessoa que segundo o deputado Marcelo Castro teria influenciado a sua posição não vai deixar de falar porque sempre falou muito é tido e havido como muito falando e as reações contrárias aqui enunciadas pelo deputado Eliseu Padilha ele deu o nome no deputado Eduardo Cunha a silência falou no líder do partido o deputado Marcelo Castro tinha feito uma pesquisa eu não sei o que veio antes se foi o líder do partido ou a pesquisa se A influenciou B ou B influenciou o fato é o seguinte eu acho que vale este acordo até porque a comissão especial da PEC vai dar uma forma final diante do que aqui foi deliberado e sejamos justos é um acordo que se faz para não gerarmos um impasse da discussão sobre um mandato neste momento lá diante se pode deliberar do Senado o mandato dos senadores o mandato pode estender para número de senadores eu acho que nós chegamos a um termo muito razoável em matéria de compreensão e muito positivo em matéria de conteúdo acho que a comissão especial que será criada a partir de iniciativas que serão tomadas pela mesa da casa e pelo presidente da casa amanhã terá um papel inovador diante de si esse texto é inovador aborda as questões fundamentais de uma reforma política e representa além de tudo uma decisão política porque discussão interrupção falência múltipla de órgãos de comissão destinada a tratar desse assunto não faltou no Brasil ultimamente esta chegou ao final todos nós podemos ter guardado as nossas convicções mas tivemos a competência para sob a sua liderança chegarmos a um termo termo a um resultado que é qualitativamente muito positivo portanto minhas congratulações a vossa excelência e a todos os companheiros e como diz o evangelho nos suportamos durante esse belo convívio muito obrigado deputado Alfredo Serquice bem Sr. Presidente me associo aos elogios que foram feitos em relação a condução vossa excelência deu aos trabalhos desse grupo que de fato se debruçou sobre um tema de muito difícil consenso onde existem inúmeras divergências e encontrou um caminho eu acho um caminho razoável no tocante ao aspecto chave que é o do sistema eleitoral eu penso que o sistema eleitoral que prevalece ele tem alguns pequenos progressos em relação ao atual na medida em que ele circunscreve territorialmente a disputa tornando de fato os candidatos mais próximos do eleitor e os parlamentares também mais próximos do eleitor no entanto mantém certas características do sistema proporcional atual como a possibilidade de pessoas com menos votos se elegerem e pessoas com mais votos não se elegerem ainda que institua o mecanismo proposto pelo deputado Guilherme Campos que atenua essa situação então de fato ele nesse sentido avança eu penso teria sido mais conveniente a adoção de um sistema misto que por um lado fortalecesse os partidos com um componente de voto em lista e por outro lado consagrasse lideranças políticas como a votação distrital em grandes distritos plurinominais mas de características majoritárias e não proporcionais mas penso vamos ter a oportunidade de voltar a esse tema e acho de fato como falei que a proposta do deputado Marcos Pestana tem alguma ainda mais enriquecida pela sugestão do deputado Guilherme Campos realmente representa um progresso em relação à situação atual também é um progresso em relação à situação atual o sistema de financiamento como foi observado para o deputado espirito de Alamim houve um grande realismo nessa decisão está se diminuindo a influência do poder econômico criando um teto tanto para receber como para doar ao mesmo tempo está se diversificando a quantidade de fontes doadoras a partir de uma sugestão que eu tive a oportunidade de fazer o que permite que muito mais entes contribuam para a campanha em quantidade menores o que sem dúvida nenhuma diminui a dependência penso que o fato de associações da sociedade civil poderem contribuir para os partidos e tendo que fazê-lo apenas em período eleitoral e de forma absolutamente permanente termina com um privilégio absolutamente abusivo que existia que era as únicas pessoas jurídicas habilitadas a financiar campanhas eleitorais sem limite praticamente eram as empresas isso se torna mais equilibrado onde eu gostaria de manifestar minha inconformidade e terei oportunidade de discutir isso espero na próxima etapa em relação ao mecanismo dito da fidelidade partidária a fidelidade partidária da forma que está sendo formulada ela teria sentido se nós tivéssemos adotado de fato o sistema eleitoral por lista partidária no qual o eleitor escolhe o partido e o partido anteriormente pelos seus processos mais ou menos democráticos escolheu uma nominata de candidatos aí de fato a pessoa é eleita pelo partido e não pela sua própria votação pelo seu próprio reconhecimento individual por parte do eleitor essa não é a tradição brasileira e também não é o que nós mantivemos ao adotarmos a proposta do deputado Marcos Pestano então na verdade continuamos votando basicamente na pessoa e as pessoas se agrupam em partidos políticos mas o voto é primordialmente um voto individualizado um voto de confiança do eleitor naquele candidato específico essa circunstância somada com o fato de que nossos partidos são profundamente antidemocráticos o partido que eu fui obrigado a deixar algumas semanas atrás ele tem até hoje comissões provisórias como costuma observar o deputado Esperidião Amin e ele tem há 14 anos o mesmo presidente com intenção de transformar-se em vitalício os partidos na sua grande parte são controlados por caciques e há de quem discordar há de quem contestar internamente um dono de partido desse um cacique desse então nessas circunstâncias e ainda mais tendo em visto que foi aprovado e promulgado pela presidência da república que é a posição da não portabilidade dos mandatos quer dizer o deputado ao sair ele não leva o tempo de televisão não leva o fundo partidário não há o menor sentido em se manter a entre aspas fidelidade partidária na forma que está sendo colocado isso passa a ser o mecanismo de exercício da ditadura dos caciques partidários em torno de pessoas que ficam completamente desprotegidas como o meu caso eu acabo de ser informado que o meu suplente que teve dez o meu não o suplente o próximo suplente do partido pelo qual foi eleito que teve dez vezes mais votos menos votos do que eu insuflado por um determinado deputado federal aqui que também teve muito pouco voto diga-se de passagem estão armando para tentar tomar o meu mandato porque eu fui obrigado a sair do partido que eu fundei do qual eu sou autor do manifesto do programa que eu presidi democraticamente por oito anos e aceitei me retirar e fazer uma rotação e convocar uma convenção que eu fui candidato a presidente da república em 1998 que foi a minha vida esses anos todos fui obrigado a me retirar desse partido porque fizeram uma reunião e deliberaram que eu não teria legenda se assim o desejasse no ano que vem e se recusaram a conversar comigo no último dia fugiram da sede para não se reunir comigo então nessas circunstâncias queria caçar o meu mandato que me foi dado por oitenta mil eleitores do estado do Rio de Janeiro para poder beneficiar alguém que teve menos de sete mil votos isso é fidelidade partidária isso é um escargo isso é um instrumento de defesa da ditadura que os caciques partidários impõem então eu acho que nós precisamos rever essa questão se nós entendemos que o voto é um voto individualizado que se vota no Alfredo Cirquiz no Miro Teixeira no Cândido Vacareza no Marcelo Castro que esse é o voto do eleitor não há o menor sentido colocá-los como reféns de partido diferente seria evidentemente se o voto no PT no PV no PMDB numa lista partidária desses partidos previamente estipulada aí era evidente que sair do partido seria um ato de infidelidade eu penso que a fidelidade tem que ser aos eleitores tem que ser aos nossos princípios políticos e se o partido não corresponde mais a esses princípios políticos a ideia de poder trocar de partido de forma totalmente despojada porque não haverá mais a possibilidade de se trazer o tempo de televisão nem de se trazer o fundo partidário não haverá mais essa mercadância de em torno dos mandatos dos parlamentares penso que isso é uma liberdade democrática que precisa ser facultada e essa camisa de força que se criou através dessa suposta fidelidade partidária realmente ela precisa ser removida desse texto uma outra questão e para finalizar seu presidente que eu realmente não concordo aí eu me remeto a uma célebre frase do Max Weber que eu acho que é uma das grandes lições ele diz o seguinte que em política nem sempre o bom faz o bem e o mal faz o mal o mal o faz o mal L às vezes acontece o contrário então na verdade eu vejo aqui um bem a princípio o voto facultativo é bacana a gente pode poder dizer que se o eleitor não quiser votar ele não vai votar que eu temo que provoque o mal que é já vou concluir seu presidente a desmobilização do voto de opinião a desmobilização de parcelas conscientes do eleitorado mas conscientes manantrópico e o fortalecimento mais ainda daqueles que tem a capacidade de regimentação via curral eleitoral via centro assistencial por esses métodos que são da política brasileira e que são difíceis de se extirpar então eu penso que também na fase subsequente voltarei a contestar a questão do voto facultativo que aparentemente parece mais democrático e nome sobretudo o seguinte princípio o cidadão ele tem direitos mas ele também tem deveres e votar acho que é um dever do cidadão ainda que chegue lá e invalide anule o seu voto vote nulo diga que todos os políticos são ladrões mas ele compareceu para dizer que ele é contra os políticos políticos são todos ladrões e ele não vota em ninguém ele compareceu ele cumpriu o seu dever cível então são questões importantes que vamos tratar no momento seguinte muito obrigado o próximo deputado exalci tem só um pequeno ajuste aqui não tem mais votação que nós já votamos mas o ajuste no texto que o deputado do miro está pedindo que eu acho que nós podemos atendê-lo pegar o seguinte desde a sessão anterior eu entendi que na forma da lei estaria resolvido é o seguinte os partidos políticos ou quem tem interesse jurídico podem pedir a justiça eleitoral a decretação na forma da lei da perda do mandato daqueles que tendo sido eleitos sob suas legendas deles se desfilir voluntariamente o texto para o texto para aí o miro quer colocar vírgula qual artigo parágrafo quinto do página 6 o texto para aí é o único problema que apareceu no texto aqui o texto para aí o miro entende que nós aprovamos e o que a forma da lei está colocado salvo as questões de justa causa e medidas e fusão e incorporação e criação de partidos eu acho que isso aí não tem problema pode ficar então miro se o problema figadal presidente não você está escrito fala é mas é o texto o texto está correto que o miro fala eu entendi que botando apenas na forma da lei estava escrito vossa excelência está escrito na sua hora vossa excelência fala não é eu não concordo deputado eu proponho então já que nós estamos buscando aqui uma conciliação eu não quero não quero fazer debate eu tenho um longo parecer a respeito dessa questão do deputado miro a forma de não haver um debate que não vai terminar é tirar esse parágrafo tirar o parágrafo inteiro não dá pra tirar porque a gente dá dá pra parar só na forma da lei não, não, não dá pra tirar o resto deixa parar a discussão na comissão de médio retira o parágrafo quinto tira tudo dá pra tirar? dá dá pra tirar? a fórmula adotada não, agora desculpa que houve a intervenência eu concordo é porque ele estava ele estava por razão da votação mas é o seguinte é que a fórmula adotada hoje reedita a emenda constitucional número 1 um ato a rigor de 1969 é a fórmula que eu vou estar hoje depois disso houve a emenda 11 a emenda 11 é uma emenda esse ato que era a emenda constitucional número 1 e a emenda 11 ressalvou as hipóteses de fundação porém deputado eu preferiria a fórmula de vossa excelência mas eu me conformo também já que é constitucionalizar constitucionaliza daquele jeito se não pode retirar agora que a fórmula como está hoje é a da ditadura vamos fazer o seguinte eu estou só querendo compor se o espírito de homem diz que dá para tirar e não altera o espírito do que foi aprovado a gente deixa fora e discute na PEC agora eu queria só deixar uma brecha para a gente ver se dá para tirar mesmo eu quero ouvir todo mundo porque mas não vamos levantar porque isso aqui já foi inclusive votado nós estamos aqui nas considerações finais então uma alternativa vai ser tirar então a minha tendência é a gente tirar esse parágrafo e discutir na comissão da PEC aí atende a todos então agora é só considerações finais eu abri um espaço para vossa excelência por conta do toda a 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 Senhor presidente, eu quero iniciar minha fala. Parabéns vossa excelência. Parabéns vossa excelência pela coordenação do grupo. Parabéns a todos os componentes aqui do grupo. Mais uma vez o deputado Pestana não pôde comparecer e foi indicado pelo partido para ouvir e passar o recado, que na verdade eu julgo que essa comissão foi muito bem composta de membros que detêm muito conhecimento nessa área da reforma política. Acho que o texto avança bastante, acho que vai ao encontro daquilo que a população espera e que nós como políticos também. Evidentemente que o PSDB continua com a sua linha de defesa do voto estatal misto, o fim da reeleição, mas com o mandato de cinco anos, porque todo mundo sabe aqui que quatro anos é impossível fazer uma boa gestão de governo, é muito pouco tempo, cinco anos é o prazo ideal, mas será discutido na comissão especial. Agora, eu particularmente, como vossa excelência diz que será apensada a outros projetos, nós vamos fazer o debate. Evidente que eu gostaria que tivesse no texto aquela questão. Nós votamos recentemente uma medida provisória onde estabelecemos que os recursos públicos só seriam destinados às instituições esportivas se houvesse os estatutos à democracia. E acho que nós deveríamos estender isso também aos partidos políticos. Como foi muito bem dito aqui, nós precisamos democratizar os partidos políticos. E a única forma é a questão de você também terminar com permitir apenas uma reeleição. Temos que fortalecer os partidos. Não existe democracia forte, sem partidos fortes. E para isso temos que tirar essa ditadura dos partidos, os donos dos partidos, que hoje prevalecem aí. Tem gente que vem com 20, 30 anos como presidente do partido, como dono do partido. E também essa questão de apoio. Nós temos que substituir o apoio pelas filiações provisórias e definitivas após o registro, porque para não acontecer o que vem acontecendo. A maioria dos apoios que foram feitos nesses novos partidos foram comprados. Um real, dois reais para cada assinatura e que a pessoa assina sem saber exatamente o que está fazendo. Então, eu espero que a gente possa, na comissão especial, debater essa questão. Tem uma PEC específica sobre isso, que a gente possa avançar também na questão democrática dos partidos. Mas eu quero aqui dizer da minha alegria de estar aqui substituindo o Marcos nesses momentos tão importantes para o país, principalmente a reforma política, que eu acho que é a principal delas. Então, parabéns a todos. Então, parabéns a todos. E vamos ver se a gente consegue tramitar esse processo de uma forma mais rápida, com o apoio da presidência da Casa e com todos os parlamentares. Eu sugeriria, vamos fazer isso no PSDB, após, como já foi votado esse relatório, nós faremos uma reunião da bancada para expor para a bancada a questão do que foi feito aqui. Porque, evidentemente, muitos deputados poderão tentar o debate de cada questão, voltar a todo o debate, e aqui não. Aqui foi uma posição de consenso para aquilo que é possível, numa votação no plenário. Então, acho que seria um bom debate com os partidos, né? E satisfação muito à presente. Ok, deputado. Eram essas as minhas considerações. Parabéns a todos. Deputado Miro, é o último inscrito. Presidente, só para cumprimentar a V. Exª, todos os companheiros dessa comissão, remanesce aquela questão, naquele parágrafo 5º, que eu preferiria a fórmula de V. Exª, mas eu acho que a retirada, se ficou assim decidido já, para mim resolve. Que estava sendo constitucionalizado, em pleno período democrático, um texto, que parece inteiramente extraído, não é ipsis verbis, não. Mas o conceito é. Da emenda constitucional número 1, de 1969. Então, isso aí, para mim, causaria até um impedimento de assinar a proposta, porque é uma violação de um princípio. Seria a violação de um princípio. Desconstitucionalizado, enfim, desconstitucionalizada a discussão, eu assinarei, apoiarei, não concordo com tudo que está aí, mas é um projeto de um colegiado, de um grupo de trabalho. E, realmente, foi uma costura muito interessante que a V. Exª fez, que, sem dúvida alguma, deixará uma lembrança de como trabalhar com eficiência, realmente. Eu não tenho outros comentários. Imagino que a fórmula escolhida de botar tudo numa emenda constitucional facilitou a inclusão aqui de temas que, normalmente, ficariam muito dificilmente tratados numa comissão. Numa emenda constitucional, há uma dificuldade maior de aprovação no plenário. Então, mesmo a divergência, fica mais fácil de se tratar da comissão, por quê? Chegando a plenária, se três quintos decidirem que as coisas têm que ir em uma determinada direção, está bem. Está bem. Isso aí é democrático. Então, cumprimento o moçanense também, ou principalmente, até, por esse método de definição da síntese do nosso trabalho, em proposta de emenda constitucional, em PEC. Porque não há possibilidade de uma imposição da caciquia política, que, lamentavelmente, ainda domina o nosso país, para aprovar determinada coisa que melhor lhe aproveitem os negócios. Por emenda constitucional, eu acredito que o poder do povo fica melhor resguardado. Então, cumprimento todos os companheiros, cumprimento, Vossa Excelência, os funcionários e secretários da comissão, assessoras e assessores que aqui também nos deram apoio. E tive muito prazer de participar desse trabalho aqui com todos. Agradeço a todos a paciência de muitos momentos e peço desculpas por algum excesso. Muito obrigado a todos. Senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero, em primeiro lugar, agradecer imensamente a participação de todos os membros desse grupo de trabalho. E quero dizer que o sucesso desse grupo deveu-se pura e exclusivamente a esse coletivo que fez parte do grupo de trabalho. O meu trabalho como coordenador foi apenas fazer um esforço para representar o presidente da casa, a que eu agradeço imensamente a minha indicação, mas, e aqui não é nenhuma avaliação de falsa mudéstia, eu acho que o sucesso deveu-se à composição do grupo e não ao coordenador. A capacidade de cada um de Vossa Excelência, sei o grau de divergência que tem dentro de todos os partidos, inclusive do meu partido, e que nós conseguimos compor um time que chegou ao termo do trabalho, sem necessariamente expressar a posição específica de cada um. Eu quero dizer o seguinte, se nós viabilizarmos o que está no texto, Se nós viabilizarmos o que está escrito aqui, a eleição vai reduzir em 80% o gasto de campanha. Pode ter certeza. Porque, se estabelecermos a circunscrição, imagina a situação de São Paulo, que você faz uma eleição disputando votos de 34 milhões de pessoas, você vai disputar o voto de 3 milhões numa circunscrição muito pequena, não tem justificativa para não ser 80%, 70% mais barato. E você vai poder controlar muito mais. Acho que o que nós avançamos na discussão do financiamento público de campanha, que o deputado Miro Teixeira deu uma grande contribuição, o PMDB, e cada partido aqui, o Bezoine e outros deputados deram essa contribuição na discussão do financiamento, é um avanço imenso, porque nós só vamos ter arrecadação depois de definido o teto de gastos, nós vamos ter um teto de contribuição, estabelecemos a forma de como vai ser, como deverá ser essa contribuição. Então, nós avançamos muito, muito na proposta da reforma política. É claro que ficaram outras questões. Nós não debatemos, por exemplo, a participação das mulheres, nós não debatemos os espaços que a sociedade civil organizada poderá ter com exercícios de democracia direta, nós não debatemos a democratização dos partidos e das sociedades, porque muitos chegam aqui dizendo que a eleição deveria ser democrática, desse, daquele jeito, mas na sua própria eleição não estabelece a democracia interna. O deputado Guilherme Campos teve a oportunidade, inclusive, de levantar essa questão num debate, se não me engano, com a OAB. E outras não debatemos, e aqui eu quero pedir desculpas mais uma vez ao deputado Guilherme Campos, mas acho que se eu tivesse aberto esse debate, nós correríamos o risco de explodir o grupo, que é a representação dos estados, não é correto, pode ser um estado do tamanho de São Paulo, ter um coeficiente eleitoral de 300 mil eleitores e outros estados ter menos de 30 mil, então é uma disparidade muito grande, mas isso faz parte do pacto federativo, se nós incluíssemos, chegou o autor do voto facultativo, que eu imaginava que nunca teria uma vitória nesse grupo e foi absolutamente vitorioso na discussão do voto facultativo. Então, eu estou extremamente satisfeito, porque confesso para vossas excelências, que eu tinha um receio imenso de não chegarmos ao fim, mesmo porque nós tivemos uma comissão que passou dois anos e meio e infelizmente não chegou ao final, porque a importância de chegar ao fim do trabalho não é prevalecer o meu pensamento, é ter um trabalho que as pessoas possam se debruçar e incluir questões importantes nesse trabalho. Então, eu dou por encerrado todos os trabalhos desse grupo, antes, porém, queria informar para vossas excelências e convidar. Já acertei com o deputado Henrique Eduardo Alves, quarta-feira, 15 horas, na sala dele, ele vai chamar a imprensa e nós vamos entregar formalmente a PEC. Segundo, eu queria pedir para daqui até quarta nós termos pelo menos 171 assinaturas. Nós vamos fazer o seguinte, os membros do grupo, vai vir, primeira assinatura minha, como coordenador, isso não foi um debate aqui no grupo, mas é o natural, depois eu vou fazer por ordem alfabética. Nós poderíamos fazer por tamanho de partido, mas como não foi proporcional e não foi partido, então, aí viria também eu, depois o Bezoine, depois o Marcelo, depois, aí nós, eu preferi fazer dessa forma. Então, nós vamos fazer por ordem alfabética, que aí fica claro que não há participação maior desse ou daquele. Então, todos os membros do grupo. E vou incluir as pessoas que entraram como suplentes nessa, 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 relatoria. Eu exalci, quem são todos? A Rosane, eu, eu, é, então... A ideia que pudesse a coleta de assinaturas, você poderia passar para cada um dos membros aqui a responsabilidade de coletar no seu partido. Então, eu me encarregaria de coletar as assinaturas do PMDB, o deputado Bezoine do PT, o Espéria de Alminho do PT e assim por diante. Muito bem. Para quando fosse na quinta-feira, a gente ia estar com as assinaturas coletadas. Na quarta-tarde. Então, deputado Bezoine, ó, eu estou... Hoje, amanhã, é amanhã, amanhã, viu Bezoine? A sugestão do Marcelo é que, além dessa folha que cada um de nós vamos assinar, cada partido pegue, cada membro aqui, fica encarregado de coletar no partido para a gente chegar na quarta-feira já com as assinaturas prontas. Hoje, no plenário, eu já entrego para todo mundo. Para nós podermos... É claro que vai ter pessoas dos partidos que não vão querer assinar, mas nós vamos ter as 171 assinaturas. Para a gente já fazer, já o Henrique declarar aberto o processo de discussão da reforma política na casa. A ideia... Claro, a ideia... A ideia nossa... A ideia nossa é, até o fim do ano, já ter a comissão da PEC concluída. Então, dou por encerrado os trabalhos do grupo. E consulto se podemos considerar aprovada a presente-ata. Então, aprovada a presente-ata, havendo concorrência a essa aprovada, agradeço a presença de todos os senhores parlamentares. E aqui, o meu secretário colocou da assessoria e demais presentes, eu quero fazer um agradecimento mais formal. Eu quero agradecer ao nosso secretário e todas as pessoas que trabalharam com ele, aos quatro consultores que tiveram um trabalho excelente, e vou fazer, em nome do grupo, uma homenagem, assinada por mim, mas em nome do grupo, a toda a assessoria que nós tivemos na casa. Então... Há um presidente da casa, não um chefe imediato, de dar ao presidente Henrique Eduardo Alves. E a outra forma que é uma serenidade entre todos os anjos e demais. Exatamente. E a presteza da assessoria, realmente vocês estão de parabéns. Muito obrigado. E um forte abraço a todos. E está encerrado o trabalho do presente grupo. E um forte abraço a todos.